Dá um friozinho gostoso, né? E olha, você não sabe como é bom vir pra Byron e comprar tudo o que você precisa pra ficar bem aquecido nesse inverno. Como é gostoso você colocar um moletom como esse daqui e poder passar o dia com ele. Por quê? Ele é felpado, a malha nota 10. E além disso, é um moletom bonito que você pode, olha, passear à vontade, né? Essas são as roupas que têm realmente a cara do inverno. E é isso que a Byron faz e é por isso que a Byron vende tanto. Além de toda essa quantidade da variedade, eles têm qualidade com preço baixo. Você vai encontrar aqui uma malha nota 10 com preço realmente de fábrica, tá? Essas blusinhas, por exemplo, olha que gostosas. São super legais, é punho com lycra. Qualquer uma dessas aqui, R$ 9,90. Tem muitas cores pra você escolher e são blusinhas que tem jeito. A gente tem que colocar embaixo do moletom, embaixo do blazer, né? Leva um monte. Deixa eu te mostrar mais. Essa pro namorado, gente, que linda pra você que é homem. Então, escândalo, olha o bordado, a malha nota 10. Pode levá-las, vai ficar super bonitão. Qualquer uma dessas, R$ 20,00, tá? Olha essa cinza que bonita, bastante variedade. Pode levar sem medo, são lindas, assim, muita cor legal. Olha, qualquer pessoa gosta. Do ladinho de cá, as calças jeans de moletom. Moletom de jeans, ela é igual uma calça jeans. Ela veste bem como a calça jeans da Byron, só que ela é em moletom, super gostosa. Sabe quanto? R$ 25,00. É o seguinte, essas calças, quando chegam, olha pra mim agora, elas voam, vendem realmente muito e muito rápido. Então, se por acaso você chegar aqui na Byron e não tiver a sua calça, o Chico tá fazendo reserva, tá? Se você vier rapidinho, você vai encontrar. Qualquer uma, R$ 25,00, realmente é pra vender muito bem, porque a calça é boa e barata. E tem a felpada, que olha, por aí você encontra até por R$ 100,00. A felpa é maravilhosa, sabe quanto? R$ 30,00, várias cores pra você escolher. Ah, essa é R$ 35,00, desculpa, várias cores. E o conjunto quanto, então, Chico? O conjunto R$ 35,00, blusa com calça. Não dá pra fazer essa felpada R$ 30,00, não? Não, R$ 35,00 mesmo? Então R$ 35,00 pode ser a calça ou o conjunto é o mesmo preço, é isso? Várias cores. Gente, de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, desculpa, das 9h às 7h, no domingo das 10h às 6h, Alameda dos Maracatins, 1061, acima de R$ 50,00 em 3x e telefone é 53-167-11, 53-167-11. Se é Byron, claro que é bom, pode vir.